Mais um gramado sintético no futebol brasileiro. O Pacaembu investiu 6,5 milhões de reais para colocar este tipo de gramado e prevê voltar a receber jogos em junho. A notícia gerou uma reação interessante de Vinícius Assumpção, vice-presidente do Botafogo. E vai ter gente reclamando e esquecendo de falar dos atuais passos no futebol brasileiro, escreveu o dirigente no Twitter nesta sexta-feira. A ironia é aos críticos do gramado sintético, como por exemplo Fenapaf e Fluminense, que levantaram pauta contra em conselho técnico da CBF. O Pacaembu seguiu a linha do Botafogo com um composto de cortiça na grama sintética em vez de termoplástico. A memória desse fio de grama, quando ele é amassado, a volta é diferente de outros gramados. Ele tem tratamento e manutenção quase como um gramado natural. Nós regamos, passamos a máquina, removemos e trocamos a cortiça periodicamente. Hoje a gente pode dizer que na linha do estádio do Botafogo, o Pacaembu, é o próximo melhor gramado sintético no Brasil, disse o diretor da Alegra, Bruno Souza, ao site GE. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.